Este é o canal pelas vias do Cariri, Simone Pauluc com Ed Feitosa. Estamos aqui passando pela primeira vez nessa estrada aqui no sítio Santana. E como vocês podem observar, aqui é uma ponte que está sendo construída. E aqui é a zona rural, sítio Santana, Barbalha, está sendo praticamente já 90% asfaltada. Vamos aqui por essa estrada até o Barro Branco. Gente, veja aqui a movimentação, poucas casas que tem nessa via. E as pessoas já, finalzinho de tarde, perto das 5h30 da tarde, esse registro já dos trabalhadores indo para casa, da empresa Coral. Finalzinho de tarde, pôr do sol, pôr do sol aqui no Cariri Cearense, 5h30 já se põe. Aqui no nosso Ceará, no Nordeste. Estamos aqui em Barbalha. E com esse registro para você, aqui diretamente, sítio Santana. E vamos com vocês até o Barro Vermelho. O Barro Branco, até o Barro Branco. Existe o sítio Barro Vermelho, que fica do outro lado. Em outro momento, eu já postei o vídeo do Barro Vermelho. E agora aqui, vamos até o Barro Branco, até a creche que está localizada no Barro Branco, que está, por sinal, bem desenvolvida. Já vai dando like nesse vídeo. Coloca nos comentários de qual cidade você me assiste. E já aproveita, se inscreve também no Instagram, pelas vias do Cariri. Estamos de volta fazendo esse tour, como vocês gostam muito, pelas vias do Cariri, pelas vias de Barbalha, zona rural. E vamos comigo até o Barro Branco. Eu canso, sabe? Rápido. Eu acho que esse asfalto não tem nem um mês. Será? Eu acho que esse é o Barro Branco. Aqui já é Barro Vermelho, né? Barro Branco. Barro Branco. Saímos do sítio Santana, agora Barro Branco. A congregação presbiteriana vende-se essa casa. E aqui já é o Barro Branco. Está bem desenvolvido aqui, onde foi construída minha casa, minha vida. Aqui no Barro Branco tem igreja evangélica. Também tem a creche, que eu vou com esse percurso até a creche. Está bem desenvolvido aqui, Barro Branco. Como vocês podem observar as imagens, diretamente aqui do Barro Branco, finalzinho de tarde, 21 de novembro de 2024, passando pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, município de Barbalha. E aqui a via principal, onde o ônibus que vem do centro de Barbalha passa por aqui. Também tem essa quadra de esporte. Uma pracinha localizada aqui no Barro Branco. E toda asfaltada. Muitas casas já no local. Foi, na época, construídas muitas casas aqui. E foi modificada a fachada das casas. Três e quatro reais, viu? O A 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.